Ministro Guilherme Afife Domingos defende financiamento de depósito compulsório para micro e pequenas empresas. Projeto piloto permite a abertura de empresas de baixo risco em apenas um dia. Especialista em segurança condena a criminalização do porte de arma branca. Jornalista Merval Pereira apresenta palestra sobre o atual cenário da política brasileira na ACRJ. Conheça as empresas vencedoras do prêmio ACRJ Sustentabilidade 2015. Está no ar o Jornal do Empresário, o primeiro webjornal do empresariado brasileiro. Uma realização da Associação Comercial do Rio de Janeiro. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, defendeu dia 8 de junho na ACRJ que o Banco Central libere recursos do depósito compulsório para concessão de empréstimos a micro e pequenas empresas. De acordo com o ministro, a liberação de 17% do depósito poderia disponibilizar R$ 40 bilhões. A FIF já apresentou a proposta ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy. A tese apresentada por a FIF visa liberar parcelas do compulsório dos bancos para financiar micro e pequenos empresários com a metade dos juros cobrados atualmente. É o quanto a pequena empresa vai pagar de juros com capital de juros, que era a ordem de mais de 3%, que dá 40% ao ano. Isso quebra qualquer um. Daí eu defendo a tese de que nós devamos liberar parcela do compulsório dos bancos, que estão sem remuneração, para emprestarem obrigatoriamente com a metade do juros atual, exatamente dando condição de praticamente emprestar com taxa selic para este micro e pequeno empresário, que é a metade do juros que ele paga. Segundo a FIF Domingos, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirma que a proposta vai gerar inflação. Ele discorda. Eles sempre falam que vai gerar inflação. E eu repito, gera inflação se for para consumo. Para produção, não. Até o final deste ano, empresas de baixo risco poderão ser abertas em apenas um dia. A agilidade na concessão de licenciamentos, procedimento geralmente burocrático e demorado, é o diferencial do programa. O projeto piloto será lançado este mês em Brasília, pelo ministro Guilherme Afifi Domingos. Com o programa, a exigência de vistoria prévia para a concessão dos licenciamentos necessários na hora de abrir micro e pequenas empresas, passa a fazer parte de um sistema integrado, mais ágil e dinâmico. O projeto piloto é para a abertura de imprensa. É um sistema integrado na hora, com licenciamento junto. Licenciamento do corpo de bombeiro, da vigilância sanitária, do meio ambiente. Porque normalmente se exige vistoria prévia, daí a demora. Mas você sabendo que é baixo risco, tira da frente, se concentra no alto risco e depois vai fazer uma fiscalização até por amostragem. A expectativa é que o projeto se estenda para todo o país até o final deste ano. Veja a seguir. A Associação Comercial entrega a sexta edição do Prêmio ACRJ de Sustentabilidade. Oferecimento Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. E Sebrae, especialistas em pequenos negócios. As três empresas vencedoras do Prêmio ACRJ de Sustentabilidade 2015 encontraram maneiras criativas e eficientes para preservar o meio ambiente. A Light concede descontos na conta de luz em troca de lixo. O Caminho Aéreo Pão de Açúcar troca detergente por óleo de cozinha. E o Shopping Grande Rio destina 70 toneladas de resíduos por ano para a reciclagem. A repórter Marcele Martins tem mais informações. O Prêmio ACRJ de Sustentabilidade é uma iniciativa dos Conselhos Empresariais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Políticas Econômicas. A cerimônia de entrega será no dia 12 de junho, no auditório Rui Barreto, na sede da ACRJ. Marcele Martins, para o Jornal do Empresário. De janeiro a abril deste ano, 664 pessoas foram golpeadas com facas ou tesouras no estado do Rio, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Em média, 5 pessoas foram vítimas por dia de ataques com esse tipo de arma, em casos de homicídios, tentativas de homicídio, latrocínio e lesão corporal dolosa. Para o diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, Vinícius Domingues Cavalcante, a criminalização do uso de armas brancas não intimida os criminosos, mas sim a aplicação de duras penas. Cavalcante participou de reunião do Conselho Empresarial de Segurança Pública, Ética e Cidadania da ACRJ, dia 8 de junho. Ele ressaltou que criminalizar o uso de armas brancas dificulta a vida da população e não resolve a questão dos crimes cometidos com facas. Com a criminalização da arma branca, teremos um problema para a população que não poderá mais nem comprar facas nos supermercados. Se passarmos a expedir licença para o trânsito com arma branca nos estabelecimentos comerciais, logo veremos os mesmos criminosos com facas embalada e nota fiscal como se tivessem comprado legalmente. O psiquiatra forense Talvani Moraes e o promotor de justiça Inácio Nunes também participaram da reunião. Para eles, um criminoso se constrói a partir da falta de investimento social e de educação. O atual momento da política brasileira será o tema da palestra do jornalista Merval Pereira durante a última reunião do mandato do presidente Antenor Barros Leal com os presidentes dos conselhos empresariais e os representantes externos. Veja mais informações com Sabrina de Souza. A atual situação da política brasileira é o tema do jornalista Merval Pereira. O evento é uma homenagem aos presidentes dos conselhos empresariais e aos representantes externos. Essa é a última reunião entre eles e o presidente da ACRJ, Antenor Barros Leal, que está em final de mandato. Sabrina de Souza para o Jornal do Empresário. O Jornal do Empresário, o primeiro webjornal do empresariado brasileiro, fica por aqui. Mande um e-mail com críticas e sugestões e compartilhe esta edição nas redes sociais. Acompanhe outras informações em nosso portal. As edições anteriores, a rádio CRJ, notícias e eventos. Tudo para você ficar bem informado e atualizado. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, o melhor lugar do Rio para fazer negócio. Até a próxima! A Associação Comercial do Rio de Janeiro